Vamos falar hoje de Lado B, tudo aquilo que as cidades, e particularmente Goiânia, esconde, seus crimes, suas tragédias, tudo aquilo que ela quer jogar para debaixo do tapete, que não se fala muito. Na aula passada nós começamos o estudo deste livro aqui, que é o Goiânia e Mosaico, Visões sobre a Capital do Cerrado, que eu organizei junto com o professor Eliezer Cardoso de Oliveira, na coleção Tessituras do Cerrado. O primeiro texto, o primeiro artigo desse livro, ele foi escrito pelo professor Najib Fayad Shaul, que é intitulado Goiânia, a Capital do Sertão. A própria ideia de Capital do Sertão já dá uma dica de um elemento grandioso, a discussão que se faz aqui é dessa Goiânia visível, a Goiânia que quis desde o começo abraçar a modernidade até como projeto político. Então, nós discutimos isso na aula passada. Hoje vamos falar desse mundo obscuro, desse mundo escondido, desse mundo que se conflita com essa visão, digamos, oficial, que é os argumentos, é que são os argumentos expostos no texto Uma Outra História de Goiânia, Crimes e Tragédias, do professor Eliezer Cardoso de Oliveira, meu colega na organização deste livro. O próprio título já indica essa questão de uma história que ela é dúbia, que ela é escondida, que ela está atrás de um biombo, uma outra história de Goiânia. E o professor Eliezer Cardoso, ele é especialista nessa temática. Ele estuda elementos catastróficos, crimes, violência e tudo mais. Ele é formado em História, também tem mestrado em História e fez doutorado na UNB em Ciências Sociais. E é o autor deste livro aqui que eu considero fundamental para pensar essa modernidade goiânia, que é Estética da Catástrofe. Então, ele cunha esse conceito dentro de uma noção de culturas e sensibilidades para pensar essa relação entre a modernidade e as questões catastróficas. E aqui ele vai passar por filmes, por literatura, por quadrinhos, vai fazer uma discussão sociológica muito interessante sobre isso. O forte dele, inclusive, é a questão da teoria. Então, ele tem todo um arcabouço teórico muito poderoso que ele aplica nesses conceitos que ele estuda. E, como eu comentei, este outro livro aqui ilustra bem. Ele é especialista em chacinas, combates e massacres, medo e violência em Goiás, que é o título deste outro livro do professor, em que ele vai estudar episódios mais específicos, como, por exemplo, a chacina dos torneiros de Incatalão, a chacina do Duro, bem conhecida, tem até filme, o Tronco, o Romance também, o Combate, Zeca Lopes, o Dia do Fogo, e por aí vai. Só que ele não é apenas especialista nisso, ele é também um dos autores que tem a reflexão mais fina para pensar sobre a questão da cidade de Goiânia nesse contexto da modernidade. E eu diria que este livro aqui é muito bom para pensar nisso, que é o livro História Cultural de Goiânia, que ele divide em três partes. Então, a primeira parte, que ele chama de Goiânia, uma cidade pequena, estuda ali o período de 1933 a 1960, em que ele fala sobre essa relação de Goiânia com Campinas, essa sociabilidade mais rural, mais campestre, digamos assim, e que depois vai se tornando algo mais cosmopolita. Deixa de ser provinciante e se torna cada vez mais cosmopolita, só que pagando o preço, que é o que a gente vai ver no texto dele, que vamos analisar com mais profundidade hoje. A segunda parte desse livro aqui enfoca Goiânia entre 1960 e 1980, que é uma grande cidade, que é a relação de Goiânia com Brasília, as formas de lazer que estavam se estabelecendo na cidade, já modificando essa sociabilidade, e que vai levar para a terceira parte, que vai ali de 1980 a 1990, que aí sim já é a grande Goiânia, inclusive a sua relação com o acidente com o César 137, que mudou tudo na cidade. A própria relação do cidadão, do indivíduo, com a cidade modificou-se. Então fica a dica aí, para uma leitura futura, História Cultural de Goiânia. Mas vocês viram que o homem é brabo, ele entende de chacina, de massacres e tudo mais, só que não é apenas disso. Ou, melhor dizendo, isto dentro de um conceito muito mais, contexto muito mais sofisticado, muito mais rico. Tanto que ele começa, esse texto aqui, citando o primeiro livro de ficção científica publicado no Brasil em 1875, que é o doutor Benignos, do Augusto Zaluar. Que neste livro, ele recolhe um trechinho em que o protagonista, ele passa aqui pela cidade, pelas cidades goianas, e pela cidade de Goiás particularmente, e fica muito decepcionado. Vamos ler esse trecho. O doutor Benignos, porém, voltou triste de se excursar a cidade, no caso, a cidade de Goiás. Lamentava ver tamanha decadência na capital de uma província tão privilegiada pela natureza e tão pouco aproveitada pelos homens. Essa citação está na página 266 do livro. O que é fundamental nós pensarmos aqui? Já no século XIX, já havia essa crítica com relação à Vila Boa. Já havia essa crítica com relação àquela cidade que não tinha, segundo muitas pessoas, possibilidade de manter-se como capital do Estado, capital da província. E Pedro do Vico, quando assumiu como interventor, após a Revolução de 1930, ele era aliado de Getúlio Vargas, ele usou esse sentimento para favorecer aquele projeto político que ele tinha, que estudamos rapidamente, mas já foi citado no texto passado do professor Nashaú. Então, ele aproveitou toda essa atmosfera para, olha, vamos então estabelecer como fato essa possibilidade de mudança da capital. E isso, de fato, se realizou. De fato, foi implementado. E como nós comentamos na aula passada também, e o professor Eliezer cita isso aqui no seu texto, a própria ideia de você fazer não apenas uma inauguração, mas um batismo cultural em 1942, já tem esse elemento simbólico muito fortemente ligado a essa noção de que está se criando uma cidade que vai ser um paraíso da modernidade. Porém, isso ele destaca muito bem aqui, esse discurso acabou sendo vítima, digamos assim, sendo provido de muitos exageros, exageros que acabaram levando inclusive a situações até de certa forma ridículas. Tem um aquele destaque aqui com muita propriedade, que é o fato de que em 1949, é uma goiana, uma goiana, que foi a Jussara Marx, ela foi eleita Miss Brasil. E naquela época, o concurso de Miss Brasil tinha uma ressonância muito grande, era um concurso muito importante e tudo mais. Então, quando houve essa vitória da beleza goiana, chegou-se ao ponto de pegar um povoado, que é o povoado de águas limpas, e mudar o nome desse povoado e colocar o nome do povoado como Jussara, em homenagem à recém-eleita Miss Brasil. Agora, você pega e pergunta, por que isso? Qual que é a lógica disso? Já fazia parte de todo um discurso que estava se estabelecendo, que era fazer uma relação entre beleza, no caso a beleza da Jussara Marx, eleita Miss Brasil, com saúde, com sanitarismo, que era o projeto do Pedro Duvico, tanto que você se lembra que nós falamos que ele tinha aquela coisa de estar sempre vestido de branco, apresentar-se como médico, então isso era muito importante no seu discurso. E tudo isso, essa somatória de elementos, beleza, mais saúde, mais sanitarismo, resultava em que? Em modernidade. Então se pensava Goiânia exatamente como essa ilha de modernidade em meio à tradição, que gerou esses exageros. Só que esses exageros nunca passavam em branco, eles sempre eram devidamente criticados. E quando o antropólogo Claude Lévi-Strauss passou por Goiás, ele não deixou de fazer também a sua crítica, que o texto aqui anota com bastante propriedade. Aqui na página 76, já é uma citação do Tristes Trópicos, do livro do Lévi-Strauss. Visitei Goiânia em 1937, uma planilha sem fim, que tinha algo de terreno baldio e campo de batalha, ilissária de postos elétricos e estacas de agrimensores, deixava entrever uma centena de casas novas, dispersas, pelos quatro cantos do horizonte. A mais importante de todas era o hotel, um paralelepípedo de cimento que fazia lembrar no meio daquela planície uma aerogare ou um forte. De boa vontade, ele chamaria-se de um bastião de civilização, expressão usada, já não no sentido figurativo, mas direto, que adquiria um valor simbolicamente irônico, pois nada podia ser tão bárbaro, tão desumano, como essa iniciativa no deserto. Ou seja, o Clodo Levistro, no Triste Strop, está ironizando tudo que gerava orgulho para os goianos, aquela ideia de você criar uma cidade do nada, uma coisa meio egípcia, quase que no ato mágico do faraó, no caso, também aqui do Pelo do Vico, do nada você faz surgir uma cidade. Agora, quando ele faz essa visita, o que ele observa? Ora, o que nós temos são alguns postes e algumas casas dispersas, ou seja, de certa forma, barbarizando aquele terreno. E é exatamente esses barbarismos que vão estabelecer o discurso que o professor Eliezer coloca aqui. Ou seja, ele vai mostrar como desde o começo esse projeto de modernidade estava fadado de alguma maneira não necessariamente ao fracasso, mas a ter pelo menos duas faces, a ter uma face visível e uma face invisível que se tentava esconder, mas estava o tempo todo aflorando. E um dos episódios aconteceu exatamente em 37, onde houve um massacre em Campinas, crimes de grandes proporções, e que esses crimes nunca foram, nunca pararam de acontecer. Tanto que em 1953 aconteceu um episódio que foi particularmente marcante nesse sentido, que foi o assassinato do jornalista Haroldo Gorgel. Para pensarmos esse episódio é necessário fundamentarmos no sentido que a imprensa tem no ocidente democrático. A ideia de imprensa desde o período iluminista foi se estabelecendo cada vez mais como um baluarte da democracia. Então, a imprensa não é por acaso que ela passou a ser chamada em algum momento. De quarto poder você tem o executivo, o legislativo, o judiciário, você tem a imprensa também, que muitas vezes tem esse papel de denunciar, de colocar coisas subterrâneas à vista da opinião pública. Então, para que a democracia funcione, a ideia de imprensa livre é fundamental e é exatamente isso que é atacado aqui neste momento. O Haroldo Gorgel era um dos jornalistas de um jornal oposicionista ao governo Pedro Luvico, que era o jornal O Momento. E naquele período em Goiânia se tinha muito problema com eletricidade. Só se produzia eletricidade na pequena usina ali no bairro Jaó e que não supria necessidades. Tanto que tem aquela frase famosa que me parece que é atribuída ao Monteiro Lobato. Goiânia a cidade que reluz. De dia falta água, de noite falta luz. Ou seja, era tudo uma coisa muito precária no começo. Mesmo aqui nos anos 50. Já tinha mais de uma década que a cidade havia sido fundada. Mas, enfim, nessa situação precária com relação à iluminação pública, o presidente da Força e Luz, ou seja, dessa estatal, digamos assim, que gere essa questão de eletricidade na cidade, que era o Pedro Arantes, ele foi fazer uma visita ao dentista para fazer uma radiografia, alguma coisa assim. Só que chegando lá não havia luz naquele bairro em particular. O que ele fez então? Ele pegou e usou. o seu poder. Deu ali uma carterada. Ele pegou e ligou para o instituto ali, para a usina, e falou não, traga a luz aqui para cá imediatamente. Então, a luz foi recuperada ali e ele conseguiu fazer o seu procedimento médico. O que aconteceu? Essa informação vazou, caiu ali na mão dos oposicionistas do jornal Momento e o Arodugel escreveu uma matéria sobre isso, que tinha o título irônico, obviamente, o homem chegou e deu a luz. E vocês sabem que naquele período, já pensando, é claro, a ideia de uma sociedade tradicional, a questão da honra pessoal, era uma coisa muito forte. Então, o Pedro Arantes se sentiu no direito de levar alguns capangas ali, alguns pistoleiros e no dia seguinte, ele foi até o cruzamento da avenida Goiás com a avenida Yanguera, que não por acaso era um espaço simbólico ali da cidade, encontrou ali o Arodugel e acertou nele 12 tiros. Ele, obviamente, morreu ali mesmo. E o que aconteceu? Essa morte do Arodugel gerou todo um movimento na cidade porque se percebeu que por mais que se tinha esse discurso de modernidade, de pacificador, obviamente, a violência estava implícita na vivência, no cotidiano. Então, o que aconteceu? Os políticos da oposição, liderados pelo Alfredo Nácer, eles levaram o corpo do Arodugel e ele foi velado ali na Praça Cívica, ou seja, de frente ao Palácio das Esmeraldas, onde, inclusive, um dos pistoleiros acabou se refugiando. Isso foi muito mal para a imagem do governo, porque ficou aquela ideia de, olha, não bastasse o mandante do crime ter sido um membro do governo, um dos pistoleiros se escondeu na casa que deveria ser a casa do povo e tudo mais. Enfim, todo o barulho foi feito, o velório e tudo mais, ele foi enterrado e tudo mais. Só que, no desenrolar da situação, o Pedro Arandes foi absolvido. O júri considerou que ele tinha direito de sentir-se ultrajado e, vamos dizer assim, fez justiça, digamos. Obviamente, tem a ver com a posição política dele, o fato dele ser um homem poderoso, porém, os pistoleiros que trabalharam com ele, realizaram, vamos dizer assim, o serviço sujo, literalmente, eles foram punidos. Alguns tiveram redução de pena em algum momento, mas eles foram punidos. O mandante, não. Só que, esse episódio, ele acabou repercutindo de uma maneira semelhante ao que aconteceu com o Vargas, o episódio da Rua Tonelheiros, que todos conhecem, que o Carlos Lacerda sofreu um atentado, ele era um oposicionista do governo e foi assassinado. Então, isso enfraqueceu muito o governo e que fez com que o Vargas, pelo desenrolar das coisas, acabasse se suicidando com um tiro no peito. E essa repercussão foi, inclusive, mundial. Vários jornais do mundo comentaram, sempre destacando essa ideia de Goiânia como essa cidade violenta. E que nunca parou, tanto que o professor anota que em 2012 houve assassinato do cronista esportivo Valério Luiz e também em função de suas opiniões, ou seja, a imprensa sendo continuamente atacada. Mas, há episódios também relacionados à ideia de crimes que não são solucionados, que não tem essa repercussão pública em função dos envolvidos, mais em função do que aconteceu. O professor Eliezer anota aqui que choca muito mais uma chacina, um massacre do que, por exemplo, a catástrofe natural, porque a catástrofe natural, um terremoto, um maremoto, um fenômeno impessoal. A mesma coisa acontece com a guerra, porque a guerra é um fenômeno que pode envolver ali uma discussão patriótica e tudo mais. No caso, o massacre não. E em 1957, a criança gestionou Alves Franco, que iria se tornar posteriormente o famoso artista gestionado Franco, ele encontra ali entre seus vizinhos alguns corpos. Esses corpos são do Vanderlei Mateucci de 35 anos, da Lourdes Pinheiro de 23, Valkyria de 6 anos, Wagner de 5 anos, Volney de 4 anos, Vilma de 9 meses e uma criança de 2 anos viva. Todos os outros, com exceção do Volney, que foi enforcado com a gravata, todos eles foram assassinados a machadadas. Então, é um crime muito bárbaro, muito violento, que chocou toda a cidade pela maneira como foi sanguinolento, ou seja, e nunca foi devidamente solucionado. Algumas pessoas foram presas, mas depois se provou que não eram exatamente envolvidos e tudo mais. Inclusive, o escritor Miguel Jorge escreveu esse livro, Veias e Vinhos, sobre esse caso, que inclusive tem aqui a sua edição italiana também. E a ideia do Miguel Jorge foi de pensar como que o poder público, no caso aqui, pensando nos investigadores, tiveram que encontrar um bode expiatório para dar rosto aos culpados. Só que na medida que se provou que eles eram inocentes, tiveram que ser libertados e o crime, por nunca ter sido solucionado, entrou numa espécie de etos imaginário da cidade, exatamente nesse submundo, nessa coisa que se quer esconder. E que, volta e meia, se repete episódios igualmente sanguinolentos. O professor Eliezer anota aqui um caso de 2011 no Jardim Olímpico em que também seis pessoas foram encontradas mortas em situações semelhantes. Só que muitas vezes esse crime que acontece não é um crime que fica obscuro, que fica escondido ali, não. Muitas vezes ele é um crime que ele quer ver as luzes e as luzes é exatamente o objetivo dele. É o caso do que é chamado aqui de o show de Leonardo Pareja. E essa parte do texto começa citando Hegel quando ele diferencia o herói do bandido. e ele diz o seguinte o que é o herói? O herói é aquela figura que reconhecendo que as leis não são exatamente justas ele trabalha para que as leis sejam mudadas. Enquanto que o bandido é o contrário. O bandido ele reconhece essas leis só que ele não se importa com elas e ele não quer mudá-las ele quer burlar essas leis. Só que muitas e no meio disso tem o homem comum. Só que muitas vezes existe a mistura desses limites do herói e o bandido e acaba se transformando em algo híbrido que muitas vezes ganha apoio popular. Foi o que aconteceu em 1996 com o Leonardo Pareja. Leonardo Pareja era uma figura de classe média que ele se reconhecia como alguém vocacionado para o crime. E tinha meio que aquela ideia do Aquiles melhor você ter uma vida rápida porém heróica do que uma vida longa e chata. Então desde muito jovem embora tenha tido oportunidade de fazer inglês, língua estrangeira judô aquela coisa toda ele começou uma carreira que iniciou com pequenos crimes roubando carro, moto essas coisas até que ele começou em crimes maiores ele foi preso em certa situação depois de roubar 11 postos de gasolina em uma só noite que obviamente foi uma espécie de maratona vamos ver até onde eu consigo ir ou seja dá pra ver que desde o começo essa figura dele era uma figura que tentava estabelecer-se como algo diferente em 1995 ele ganhou fama porque ele realizou um assalto que acabou não dando muito certo ali mas só que ele conseguiu sequestrar a sobrinha do Antônio Carlos Magalhães que era um político muito importante na Bahia isso aconteceu em Feira de Santana e ele ficou 3 dias com essa moça e a coisa foi televisionada e tudo mais ele acabou realizando uma fuga espetacular ele fugiu da polícia durante 45 dias e ganhou muitas manchetes e acabou só se entregando em uma operação quase que quase não na verdade totalmente midiática ele se entregou para o repórter da Globo como uma espécie de tentativa para garantir a minha vida e tudo mais quando se pensava que a figura do Pareja seria esquecida em 96 aconteceu uma rebelião no Sepaigo que tinha aquela ideia de ser um presídio modelo um presídio em que você está afastando da sociedade as figuras indesejadas e tudo mais para fazer essa espécie de limpeza digamos assim só que essa rebelião mostrou como esses presos eles vivem viviam e vivem provavelmente ainda hoje em situação desumana e o Leonardo Pareja embora no início ele não quis necessariamente envolver-se na situação mas ele acabou ganhando um papel de protagonismo no caso e ele acabou assumindo o papel de liderança passou a ser um dos negociadores ali e ele percebeu que isso trazia para ele holofotes então ele começou a fazer um monte de performances para chamar atenção da mídia então por exemplo ele subiu numa caixa d'água e ficou tocando violão ali ficou tocando vida de gado do Zé Ramalho ele acabou também conseguindo fazer novamente uma fuga se entregou posteriormente só que toda a situação que ele criou gerou para ele uma fama que o levou a capa da revista Veja talvez seja difícil hoje ter uma noção da importância que tinha essa revista mas ela era fundamental nos grandes debates da vida nacional por conta da internet as revistas impressas perderam grande força mas você sair na capa da Veja era um feito extraordinário e reparem isso a chamada de capa com o rosto do Pareja fazendo as negociações do Sepaigo é o bandido e os otários com o Leonardo Pareja fez a polícia de bobo ou seja essa ação do Leonardo Pareja mostrou que esse poder público não estava preparado para assumir esse papel de gestor de nada e muito menos da questão prisional enfim mas o fato é que o Pareja para encortar a história ele acabou fugindo nesse episódio mas logo ele se entregou para alguns juízes ele voltou para o Sepaigo e algum tempo depois ele acabou sendo assassinado lá dentro teve o seu fim de Aquiles tanto que durante muito tempo falou-se de um filme que seria feito sobre a vida dele que não foi realizado até o momento mas me parece que o projeto ainda não está totalmente engavetado ele ainda é uma figura que ronda esse imaginário nacional da mesma forma que o acidente com o Césio 137 que aconteceu em Goiânia em 1987 que foi no mesmo momento que Goiânia estava assumindo um papel de protagonismo nacional porque naquela época estava acontecendo na cidade o primeiro GP de moto velocidade que é uma espécie de Fórmula 1 de moto velocidade então se conseguiu trazer o GP para cá e isso era uma grande vitória velocidade mecânica tudo isso é modernidade só que quando você trouxe o GP para cá para Goiânia acontece esse acidente radiológico o professor Eliezer ele descreve o episódio em linhas gerais aqui que basicamente quando o Instituto de Goiânia de Radiologia que fazia tratamento de câncer fechou eles deixaram ali uma cápsula de Césio C37 que era usada no tratamento para combater células cancerígenas e que não deveria ser abandonado porque era um equipamento muito perigoso mas foi abandonado então acabou sendo aberto por ali um pessoal que trabalhava com ferro velho e acabou gerando toda a contaminação de uma área grande de Goiânia não se tem uma noção muito precisa até hoje do que foi de fato contaminado chegou-se a cogitar por exemplo a possibilidade de jogar a cápsula de Césio no rio como forma de se livrar daquilo o que provocaria uma tragédia muito maior mas o que prova e isso o professor discute aqui que as autoridades estavam preparadas para esse tipo de episódio para esse tipo de ação ou seja a cura do câncer uma questão do hospital que é um elemento de saúde que é aquele elemento muito próprio do discurso do Pelo Duvico acabou se voltando contra a cidade de alguma maneira por essa imperícia das pessoas dos indivíduos que ainda tinha de certa forma essa visão tradicional que não sabia lidar com esses elementos modernos e gerou essa tragédia que fez com que o goiano fosse estigmatizado em todo o Brasil ali no ginásio Rio Vermelho milhares de pessoas foram monitoradas no final das contas os rejeitos radioativos foram levados inicialmente de uma maneira provisória mas acabou ficando ad infinito ali em Abadir de Goiás que fica distante 23 minutos da capital de Goiânia e tal mas o que importa é exatamente isso essa ideia de que mesmo as cidades da modernidade não soube lidar com esse problema que é próprio da modernidade porque a energia nuclear é uma discussão que o Thomas Kuhn faz com muita propriedade é talvez a energia simbólica símbolo da modernidade e fechando o texto aqui o professor Eliezer ele citando Max Weber autor de economia e sociedade aqui tem os dois volumes do livro ele vai falar do conceito de paradoxo das consequências e o que que é isso basicamente é basicamente a ideia de que nós não conseguimos ter um controle específico das nossas ações nós até podemos fazer um ato positivo é hoje imaginando que ele vai ter que pensamos ser positivo hoje imaginando que ele vai ter uma boa repercussão mas na frente pode-se perder o controle ou seja não existe esse controle das nossas ações e acelerar a modernidade conforme o professor anota aqui foi um dos problemas observados em Goiânia vou ler aqui um trecho do do artigo no entanto esse desejo de modernidade muitas vezes obscureceu o fato de que o esforço de acelerar a modernização desencadeou o efeito paradoxal gerando catástrofes foi um preço a ser pago por uma aceleração incompleta os crimes e as tragédias remetem a um efeito heurístico de revelar as contradições da sociedade o assassinato do jovem jornalista Haroldo Gugel mostrou a permanência de práticas políticas tradicionais de coronelismo a chacina da família Mateucci foi relacionada ao elevado crescimento demográfico de Goiânia desencadeou no aumento da violência um problema sério até os dias atuais a atuação de Leonardo Parejo na rebelião dos presidiários do Separo demonstrou amadorias do sistema de segurança pública vigente na capital e por fim o acidente radiológico sério 137 ocorreu devido ao despreparo geral das instituições em lidar com o gerenciamento do risco nuclear é isso então o que que nós podemos fechar aqui esse paradoxo da consequência que é um conceito weberiano apontado pelo professor Elias Cardoso aqui pode ser observado em Goiânia por isso porque Goiânia quis ser moderno acelerou o seu projeto modernista e qual foi o resultado os monstros de nossa própria criação se voltaram contra nós é isso é isso é isso é isso é isso